Moradores do Torquato Neto 3 já não suportam mais a onda de assalto. Se você sai para um comércio e quando chega, a sua residência está assaltada. Se você vai ao aniversário, dá tempo tudo da sua residência ser levado. Você pode ver a imagem de um homem assaltando uma das casas, exatamente do Torquato Neto 3. Ele está levando aí exatamente um aparelho de ar-condicionado. A gente percebe que ele manca um pouco da perna. E o cidadão, dono da residência, ele prefere não ser identificado, mostrar o seu rosto. Lá está horrível, lá a gente não tem segurança nenhuma. O negócio está muito feio. A gente sai de casa e não sabe se volta, se encontra as coisas lá. E não só a minha, mas várias casas dessa rua, que é onde eu moro, foram assaltadas. A sua casa foi assaltada, a gente vê nessas imagens aí, essa é a sua residência. Você tinha ido para onde quando chegou, viu isso aí? Eu estava trabalhando. E vocês procuraram a polícia? Sim, eu fui. Eu fui no décimo distrito. Registrei tudo. O que disseram para vocês? Levei as imagens, tudo. E eles falaram que não poderiam, assim, no momento fazer nada, porque iam ter uma investigação. O pessoal da perícia criminal foi lá na minha residência, tiraram foto e tudo. E eu estou agora esperando. Você estava na garupa da sua moto, do seu esposo, quando foi abordada? Isso. Eles pediram a bolsa, nós não reagimos, entregamos. Mesmo assim, eles não se deram por satisfeitos e efetuaram o disparo. O disparo pegou onde, no seu marido? No pescoço do meu esposo, mas pegou de raspão. Então, por muito pouco, ele não veio a óbito. Minha casa também já foi arrombada. Lá na rua, numa questão de dois meses, já foram sete a oito casas arrombadas. Não tem hora. É de manhã, é à noite, é final de semana, é durante a semana. Não tem hora. Parece que tem alguém já vigiando a gente, esperando a gente sair para poder entrar. Assaltos em plena luz do dia. E os moradores estão pedindo providência à polícia, porque eles não aguentam mais. A história dos moradores, Torquato Neto, zona sur da capital do estado do Piauí, assaltos. A luz do dia, na lente e toda a tela da TV Antena. Beijo!